Este é o novo Alpine A290, o primeiro 100% elétrico da marca francesa, que vai chegar ao mercado já no próximo ano, em 2024. E nós viemos até a Paris para o conhecer em primeira mão e para vos mostrar tudo o que há para saber acerca deste novo Otets 100% elétrico. Por isso, se não quiserem perder nada, fique desse lado, ativem o sino das notificações, subscrevam o canal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. O A290 será o primeiro modelo da nova era da Alpine e será o primeiro passo em direção à garagem de sonhos 100% elétrica que a marca francesa tanto tem vindo a prometer. Isto porque o A290 será o primeiro de três modelos elétricos que a Alpine vai lançar até 2026, aos quais vão juntar mais dois até 2028. O A290, que agora conhecemos, será o primeiro deste trio a chegar ao mercado, em 2024. Independentemente do tipo de formato, a Alpine promete que os seus futuros modelos vão ser sempre fiéis ao passado esportivo da marca e que o foco na condução nunca será descurado. E isso vai poder ser visto já neste novo Otets elétrico. Para já, este modelo ainda não passa de um protótipo. Por isso mesmo é que a Alpine ainda lhe chama A290 Beta, porque esta ainda é uma versão experimental. Mas, em conversa com os designers da marca francesa, ficámos a saber que a versão de produção, que vai chegar em 2024, como eu já disse, vai ter um exterior cerca de 85% semelhante àquilo que nós já vemos neste protótipo que eu tenho aqui ao meu lado. E isso são excelentes notícias, porque ao vivo, estando aqui ao lado deste A290, é impossível ficar indiferente a este modelo. As proporções são muito generosas. Este é um modelo muito musculado, muito por culpa da sua largura. Estamos a falar aqui de um modelo que é cerca de 5 cm mais largo do que é o A110. E isso fica muito visível e muito notório quando estamos aqui ao lado dele. É uma proposta visualmente muito impactante, inspirada no mundo da competição, que no fundo está na base daquilo que é Alpine enquanto marca, e que, acima de tudo, tem uma presença que certamente não irá deixar ninguém indiferente. A inspiração no mundo da competição e também no passado da marca francesa fica logo muito bem visível aqui na dianteira. E logo a começar na assinatura luminosa, que mantém estes 4 elementos que já são uma espécie de característica de todos os modelos da marca francesa. É assim com o Alpine A110 e também era assim com o A110 original, mas aqui esta iluminação vem com um pequeno twist, porque estes elementos com um X, segundo os designers da marca francesa, são inspirados no mundo dos rallies. Depois, e continuando a falar da iluminação deste A290, se olharmos aqui para esta iluminação lateral, a azul, encontramos o nome dos pilotos da Alpine na Fórmula 1. Deste lado temos o nome de Pierre Gasly, e se formos ao outro lado, temos o nome de Esteban Ocon. Continuando aqui na dianteira, temos também, obviamente, que falar do para-choques, sobretudo desta zona inferior, que conta aqui com este acabamento em carbono forjado, e que tem estes elementos a azul, que contrastam na perfeição com a carroçaria em branco. E depois, também é impossível ficar indiferente a todos estes elementos aerodinâmicos que temos aqui nas laterais, e que naturalmente reforçam, uma vez mais, a estreita ligação que este protótipo e que este modelo tem com o mundo da competição. E de perfil, aquilo que salta imediatamente à vista é a distância em trechos muito curta. Aliás, segundo nos explicaram os engenheiros da marca francesa, quando este modelo chegar ao mercado, terá a menor distância entre a eixo do segmento, e será também o modelo mais largo do segmento. E isso, só por si, já diz muito acerca das proporções deste Alpine A290, que, tal como eu já vos disse, tem uma presença muito impactante ao vivo e quando estamos aqui junto a ele. Depois, também é impossível ignorar esta separação que existe na lateral. Desde esta parte superior, no branco, na carroçaria, que já agora é inspirado nas montanhas, foi precisamente isso que os 10 anos da marca me explicaram, e depois também toda esta zona inferior, com este carbono forjado, que mais uma vez conta com os mesmos elementos em azul que encontramos na dianteira. Depois, também é impossível não falar destas jantes. Elas foram desenvolvidas especificamente para este modelo. Contam aqui com aperto central, tal como nós vemos nos modelos de competição, e têm 20 polegadas de tamanho. Mais importante do que isso, estão aqui envolvidas por estes pneus que a Michelin desenvolveu propositadamente para este Alpine A290. E todos estes elementos aqui combinados dão a este Alpine uma presença muito forte, um ar bastante musculado, e acima de tudo dão-lhe aqui uma aparência bastante esportiva, que combina na perfeição com o passado da marca francesa no desporto. Mas antes de passarmos à traseira, há aqui mais um easter egg que eu quero partilhar convosco. Não venham cá. Se espreitarmos aqui para dentro, vemos que há aqui uma cara muito familiar sempre a olhar para nós e que nos acompanha sempre que estamos no interior deste Alpine A290. É um pequeno cão que a equipa de desenvolvimento deste modelo batizou com o nome de Lorenzo, em homenagem ao piloto responsável pelo desenvolvimento deste Alpine A290. É um pequeno detalhe, mas que mostra bem que a equipa responsável por este protótipo se divertiu bastante durante o desenvolvimento deste modelo. E se a dianteira é agressiva e tem uma enorme presença, o que dizer desta traseira bastante larga e super impactante. E a verdade é que, olhando para este protótipo desta perspectiva, o primeiro modelo que me vem imediatamente à cabeça é o Renault 5 Turbo. E tenho a certeza absoluta que no desenvolvimento deste protótipo essa terá sido, sem qualquer dúvida, uma das inspirações da equipa de design que criou este A290. Mas, falando agora dos pormenores mais específicos aqui da traseira, vamos começar por falar na assinatura luminosa, que conta mais uma vez aqui com estes elementos azul, mas que mais importante do que isso tem esta assinatura vertical que é inspirada no protótipo da Alpine no campeonato do mundo de resistência. Depois, falar também deste spoiler, que tem aqui esta secção central que se estende por toda a carroçaria do modelo e que, mais uma vez, reforça aqui o caráter mais desportivo e mais agressivo desta proposta. Depois, voltamos a encontrar aqui mais um easter egg. E agora eu convido-vos a chegar aqui um bocadinho mais perto, porque, se olharmos aqui para esta secção lateral, percebemos que temos aqui gravado uma coordenada. E esta é a coordenada para o Centro de Desenvolvimento da Alpine, que fica precisamente nos arredores da cidade de Paris. Depois, na parte inferior, encontramos também aqui um difusor de ar com dimensões bastante generosas, que se prolongam até aqui a estas laterais. e, por fim, aqui mais abaixo, contamos com esta secção em carbono forjado, que tem aqui estas duas ventoinhas, que, em teoria, servem para refrigerar a bateria e que são inspiradas nas ventoinhas que temos nos nossos computadores de gaming em casa. E, se ficaram impressionados com o exterior, esperem até eu vos mostrar o habitáculo, que parece ter vindo diretamente do futuro. Isto se eu conseguir entrar, claro. E, agora, para falar do interior, eu vou tentar entrar, não é propriamente fácil e eu não estou propriamente vestido de maneira a ter aqui uma grande flexibilidade. mas aqui estou eu. Aqui estou eu, encaixado nestas baquês de carbono. São baquês homologadas pela FIA, baquês de competição e aquilo que mais se destaca logo no interior deste protótipo A290 é mesmo o facto de nós termos aqui uma configuração de três lugares. O condutor está aqui nesta posição central eu sinto que sou o centro de todas as atenções, quase como se estivesse aqui aos comandos de um monologar e depois há aqui um lugar em cada um destes lados. Numa posição ligeiramente mais recuada de maneira a que naturalmente seja possível acomodar estas três baquês lado a lado. E, ao contrário do exterior, que já está muito próximo daquilo que nós vamos ver na versão de produção deste modelo, este interior é completamente conceptual. E serviu apenas para que os designers da marca francesa pudessem testar novas soluções técnicas e novas soluções visuais para os próximos modelos da marca. E isso fica logo muito bem visível aqui ao nível do tablier que, tal como eu já vos disse, está muito orientado, para não dizer que está totalmente orientado para o condutor, para quem está nesta posição central. E o facto de ele ter este formato que tem aqui uma excelente fusão entre exterior e interior porque esta forma afunilada inspirada mais uma vez na Fórmula 1 continua também para o exterior e tudo isto, todo este formato faz com que esta posição de condução seja bastante recuada. Nós estamos bastante longe do parabrisas e essa é logo uma das alterações que certamente vamos ver na versão de produção deste modelo. Depois, outra coisa que também será certamente diferente será o volante porque o volante que eu tenho aqui à minha frente é muito minimalista, não conta aqui praticamente com nenhum os botões físicos, temos apenas aqui pequenos comandos para controlar questões muito técnicas e temos também aqui um botão aqui azul com as letras OV de Overtake que, assim, estará presente em todos os próximos modelos da marca francesa. E, se primirmos este botão, vamos ter um boost de potência que dura aproximadamente 10 segundos. E, mais uma vez, é aqui uma funcionalidade que a Alpine foi buscar ao mundo da competição e que, segundo os próprios engenheiros da marca francesa nos explicaram, serve aqui para criar mais um ponto de ligação entre o condutor e o automóvel. Depois, outra coisa que certamente também não estará presente na versão de produção deste modelo é, naturalmente, toda esta estrutura metálica, toda esta rollbar muito inspirada no mundo da competição. Também não vamos contar, naturalmente, com esta secção aqui central e que tem aqui estes comandos inspirados, diria até, nos caças, nos aviões caça. E, naturalmente, toda esta secção traseira também vai ser transformada porque, apesar de todo este cariz desportivo que este A290 vai ter, ele vai ser uma proposta de segmento B que também vai precisar de ser usada no dia-a-dia, por assim dizer. Por isso, esta configuração de três lugares obviamente vai desaparecer e dar lugar a uma configuração um bocadinho mais convencional. Com os quatro lugares que nós estamos habituados a ver nas propostas deste segmento, isso, naturalmente, vai obrigar a que toda esta secção traseira seja redesenhada. Até porque, neste protótipo, não só não temos lugares traseiros como também não temos qualquer espaço ao nível da bagageira. Aquilo que estará certamente presente na versão de produção é toda esta luz ambiente que ajuda, de certa maneira, a reforçar aqui a ideia de que estamos envolvidos, que estamos protegidos quase como se estivéssemos dentro de uma cápsula. E, claro, o volante estará, obviamente, à esquerda. Vamos ter, naturalmente, um painel de instrumentos digital atrás e ao centro, como não poderia deixar de ser, vamos ter um ecrã para controlar todas as funcionalidades multimédia. Até porque, dentro deste protótipo, não temos qualquer ecrã à vista. O interior será bem menos futurista e bem mais normal, mas há algo que os engenheiros da Alpine prometem que não vai mudar na versão de produção, o foco no condutor. Esse continuará a ser o elemento mais importante do interior do A290, que promete ser um hot-touch muito divertido de conduzir, capaz de proporcionar uma experiência de condução sem precedentes no segmento. E aqui, a afinação do chassi e a curta distância entre eixos deste modelo serão fundamentais, com a Alpine a prometer uma proposta muito ágil e divertida a velocidades médias e muito estável a velocidades mais elevadas. Infelizmente, do ponto de vista técnico, os detalhes a cerca do A290 em série ainda são escassos, mas sabe-se que vai dispor de apenas um motor elétrico montado na dianteira e de uma bateria entre os eixos por baixo do piso do habitáculo. Os rumores mais recentes sugerem que a Alpine poderá recorrer à motorização mais potente que encontramos no Renault Megane E-Tec elétrico, que combina uma bateria de 60 kWh com um motor elétrico que debita 218 cv. Já confirmado está o sistema de travagem, que será exatamente o mesmo sistema Brembo que encontramos atualmente no Alpine A110 e que a suspensão terá uma afinação específica que procura oferecer a melhor resposta entre conforto e agilidade. No papel, este Alpine A290 promete muito, mas infelizmente ainda não foi desta que o pudemos conduzir. Só lá mais para o final do ano ou no início de 2024 poderemos finalmente deitar as mãos a este O-Tec elétrico e descobrir o que ele é capaz. Mas durante esta apresentação senti de perto o orgulho que toda a equipa da Alpine tem neste modelo e todo o esforço que colocaram no seu desenvolvimento. E isso, para mim, só reforça a expectativa para testar este modelo que promete mudar o rumo da Alpine para sempre. Afinal, daqui para a frente, todos os novos modelos da marca francesa serão 100% elétricos. Até ao próximo vídeo e um grande abraço a todos. e um grande abraço